O portal Metrópolis divulga laudo de creatinas e causa muita polêmica na internet, tá? E a Max Titânio está sofrendo um hate absurdo nos comentários da postagem, a postagem tá viralizando. Eu estou vindo aqui pra esclarecer pra vocês o que que tá acontecendo, porque eu recebi, cara, não vou falar milhares que eu estaria exagerando, mas eu acho que centenas de mensagens no meu direct pedindo pra falar isso aí, pra saber se procede e tal, não sei o que. Eu falei, mano, é tanta gente perguntando que eu acho que é melhor fazer um vídeo. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, que ó, todas as minhas redes sociais estão aqui no QR Code. Inclusive, tô aqui utilizando a minha T-shirt da Insider. Ontem, inclusive, eu fui lá receber uma moção de aplausos aqui na minha cidade, na Câmara dos Vereadores lá, em homenagem ao Gorgonoide, que tá levando o nome da cidade de Timóteo para o Brasil e o mundo. Então, muito obrigado aí, o pessoal que fez essa homenagem. E eu estava utilizando a minha T-shirt cinza, que está aqui. Ó, vou falar pra vocês. T-shirt da Insider está aqui, né, que eu estava utilizando, super discreta aqui, ó. Tá vendo? Eu adoro usar essas roupas o dia inteiro, cara. E elas são discretas, são simples, são minimalistas. Essa aqui eu coloco pra fazer o vídeo quando eu vou falar da Insider, porque estou com a propaganda aqui. Inclusive, a logo da Insider mudou e eles têm que me mandar a camisa com a logo... Essa logo aqui está invertida, tá? Porque a minha imagem é espelhada. Com a logo nova, tá? Mas no site da Insider você ganha 12% de desconto se você utilizar o cupom GO, tá? E tem roupa feminina, tem roupa íntima, cara. As cuecas da Insider também estou usando. Não vou mostrar aqui não, tá? Mas eu estou usando a cueca da Insider agora, que também é... Mano, é diferenciado. Tá todo mundo que chega pessoalmente, meus amigos aqui da minha cidade, que compram e falam Mano, o negócio é diferente mesmo. Eu não acreditava, sei lá, achava que era exagero, mas não. Insider é diferenciado. A Luísa está adorando as roupas de treino feminina também. Assim, o bagulho é sinistro, tá bom? Então, usa o cupom GO. O link está aqui na descrição, no comentário fixado. Ou então aqui nesse QR Code você pode apontar o celular, né? A câmera do seu celular. Você clica assim, ó. Você aponta, clica. Vai abrir o link com os sites aqui que apoiam o canal. E lá tem o site da Insider, beleza? Então, agora sim, vamos à notícia aqui, sem mais delongas. Vamos entender aqui o que está acontecendo nesse alvoroço aí, beleza? Vamos ver aqui então. O último laudo de pureza das marcas de creatina divulgado pela Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais, a ABNUTRE, é de chocar. Ao todo, 25 marcas foram reprovadas. Algumas delas apresentaram até 100% de variação. Lembrando que a variação permitida é de até 20%. Confira comigo. Começando com a FTW, que apresentou 20,17% de variação, seguido por Body Action e Vitamax com 23%. Adaptogen HD Cret com 24,3%. A Creatina Flavor e Creatina 100% Pure, ambas da Absolute Nutrition com 32,3% e 37,1% respectivamente. Muscle Full, 32,3%. Lembrando que quanto mais esse número aumenta, pior é, né? Mas vocês vão entender aqui o B.O. 7%, ProHealth com 43,3% e Body Action Web com 46,2%. E agora começa a complicar bastante, pois apresentaram de 50% a 60% de variação. A Health Time, Body Nutri, R74 ProHealth, Nitromax e Piora. Body Nutri com 86,7%. Nature Is Now Researches 96,8%. E por fim, as farinhas de qualquer coisa, menos creatina. Como podem ser chamadas, pois contam com 100% de variação. Confira na tela. Ficou surpreso com essa informação? Para conhecer as marcas que foram aprovadas pelo laudo, também consulte no metropolis.com. O último laudo... Enfim. E aí, cara, se você vier aqui no texto dessa publicação, que eu vou abrir aqui, ver o que vai acontecer, é importante salientar, né? Vou aumentar aqui o zoom, para vocês conseguirem ler junto comigo. Importante salientar que, segundo a B.Nutri, as empresas Suplay, fabricantes da Max Titânio e Probiótica, Intlab, da Age, Monster Feed, Intlab e Celuco e BRG, Integral Médica e Darkness tiveram seus produtos testados. Porém, entraram com medidas jurídicas para a não divulgação dos resultados. Cara, para quem acompanha o canal aqui, sabe que essa notícia é antiga. Como assim é antiga, cara? Esses portais aí, cara... O pessoal não... Sei lá, cara, qual que é a seriedade que esse pessoal tem para fazer matéria, mas enfim. Isso não muda os fatos, tá? Queria deixar isso bem claro. Então, esses laudos aqui são antigos, eu acho que eles têm mais de um ano. E nos comentários aqui, cara, tem muita gente dando hate na Max Titânio, tá? Por causa das medidas protetivas. Mas, igual eu falei, vamos ler o comentário aqui de algumas pessoas que apareceram na postagem aqui, ó. Daniel Menkaki. Eu não sei como pronunciar o sobrenome dele, tá, gente? Porque deve ser italiano, mas é o dono da FTW. Informação defasada e errada, ainda usando imagens erradas de produtos. Que os processos venham em peso, ou seja, tá, ameaçando de processo. Tem um comentário aqui também que eu vi do Félix Bonfim. Boa noite a todos, informação extremamente atrasada, onde várias marcas já se regularizaram. Inclusive, algumas marcas, como a Health Labs, foi vítima do seu fornecedor de matéria-prima. Eu falei dessas matérias tudo aqui, quem acompanha o meu canal sabe, tá? E aí que é o pessoal falando, ó... Eu fiz entrevista na época com a Mariane, tá, e ela mostrou o resultado. Mas vou abrir aqui, cara, a matéria completa, pra vocês entenderem o meu ponto de vista aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar meu raciocínio, tá bom? Então tá aqui a matéria completa, e na matéria completa tem, por ordem, de menos pior as reprovadas, né? No caso aqui tá a FTW e tal. Isso aqui tudo já foi... Muitas aqui já foram resolvidas igual o Félix falou, tá bom? E as que passaram, né? A Growth tá aqui e tal. E aí, cara, eu lembro que a Mariane mostrou o laudo dela lá e tal. E também passou. O que o pessoal tem que entender é que variação de 5%, gente... Só pra vocês entenderem uma noção aqui, é assim, ó... Se na dose, ao invés de ter 5 gramas, ela poderia ter 5% de 5, 5 vezes 5, 25. Ao invés de ter 5 gramas, ela poderia ter... Não, aliás, 20%, né? Não, 5% é 5 vezes 5. 10% seria 0,5 grama, então 0,25 grama. Ou seja, teria 4,75 gramas de creatina se tivesse um 5% de diferença ali. E esse valor, gente, pra esse tipo de teste, tá até próximo da margem de erro, tá? Então o que eu tô falando assim, ó... O meu conceito, tá? Só pra vocês entenderem o que eu vou falar aqui, é uma pessoa que já participou de coisas feitas em laboratório, já trabalhei com automação industrial, sei como são feitos esses testes que usam produtos químicos, testes de automação, pressão, vazão, volume, sabe? Eu sei como funcionam essas máquinas e elas têm a margem de erro, tá? Então, eu vou só explicar pra vocês aqui, ó... De 0 até 5% pode considerar igual. De 5 até 10% pode considerar igual. Sabe? De 5 até 15% pode considerar igual. Ou seja, se a marca deu menos que 5%, pode ser erro simplesmente ali do processo de medição. Entendeu o que eu tô falando? Isso aí é... Quem trabalha com laboratório, já trabalhou com automação industrial, sabe do que eu tô falando. Só que, cara, agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que... É... É polêmico, tá? É polêmico bastante, por quê? Vamos lá. Me mandaram, cara... É até gente importante, tá? Me mandaram no WhatsApp isso aí, só que gente de outros nichos, pra tentar entender o que que tava acontecendo. Porque, pô, o Marcos Titano pisou na cara, entrou com medidas judiciais, o que aconteceu? Vamos ser honestos aqui agora. É... Eu já vou falar dos argumentos prós e contras aí das coisas com essa relação à Benutre. À Benutre, cara... Eu saiba o presidente dela é o Marcelo Bela, né? Vamos ver aqui, ó. Presidente da Benutre. Pra ver se ainda é, né? Presidente da A-B-Nutre. A-B-Nutre.org Ah, Marcelo Bela apareceu aqui, tá? Ó, presidente do Conselho de Administração, senhor Marcelo Fernandes Bela, vice-presidente e tal... Deixa eu ver se tem aqui... Tá, é isso mesmo. Então, eu tô olhando aqui, tá? Pra vocês verem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá aqui, tá vendo? Tem o Marcelo Bela, presidente do Conselho de Administração. Tá bom? Então, cara, se fosse um mercado saudável e sadio, não teria problema nenhum o presidente de uma das empresas do mercado ser presidente dessa associação. O problema, cara, é que o mercado de subalimentação, ele é tosco e infantil, tá? A gente vê as marcas, né? Os presidentes, os CEOs brigando, mandando indiretinha, um tentando prejudicar a imagem do outro, sabe? Uma briga de ego do caralho. Então, cara, eu, sinceramente, eu não me sentiria seguro de ter o presidente de uma outra empresa presidindo a empresa que fiscaliza todas as empresas. Se fosse um mercado saudável, né, em que as concorrentes se respeitam, é óbvio que algum dos donos de empresa seria presidente, vamos supor, o vice-presidente seria de outra empresa, sabe? Ia ter gente ali de todas as empresas, meio que no conselho e tal. Mas como a gente tem, por exemplo, cara, vídeo do Bela mandando indireto pro pessoal da Max, pessoal da Max mandando indireto pro pessoal da Integral, pessoal da Integral ameaçando de morte, e outros, cara, que vão pegar você ali. Ah, sua sorte é que eu tô em tal lugar, senão eu te pegar na porrada. Tipo assim, então... Eu, sinceramente, cara, eu não confio, eu não confio na seriedade dessas instituições, não, cara. Porque como é que eu... Presta atenção. É... Igual lá, quando aconteceu esse negócio lá, a Mariane pegou e mostrou o Lauda e viu que tava tudo certinho e tal, mas aí é porque deu... Esses rankings, igual eu falei, como tem essa margem de erro, ele não quer dizer que vão expor. A Growth deu 3%, a Max Titânio deu 4%. Então a Growth é melhor que Max. Eu falei, cara, não, tá empatado. Entendeu? Só que pro público, né, quando você divulga um negócio desse, o que é que vai aparecer? Vai aparecer que a Growth é melhor que a Max Titânio. E pode simplesmente, naquele lote da Max Titânio, ou, igual eu falei, por própria falha do... do método de medição, que tem o erro, aí deu essa diferença. Aí vai, divulga, vai pra expor, a integral é melhor que a Max. Ah, a Max é melhor que a... que a Adaptogen, não sei o quê. Igual eu falei, tem as margens, mais ou menos, aí que no meu critério é de 5% em 5%, é mais ou menos a mesma coisa. Tá? É igual, lembra da... da política, né? Quando você pega... Tem a margem de erro das pesquisas. Ah, tá com margem de erro de 2%. Então pode estar entre... Deu 49%, pode ser entre 47% e 51%. Entendeu? Então eu considero empatado se tiver uma próxima ali de 5%. Só que pro público não é bem assim. Tá? Então, quando você pega a Max Titânio e entra com uma ação judicial pra não divulgação, igual, por exemplo, no caso da Integral Médica também fez, cara. Eu, sinceramente, pensando estrategicamente, eu acho que era melhor deixar mostrar. Só que igual eu falei, cara, é nítido que, sabe, o Félix Bonfim ali, o... eles odeiam o pessoal da Max, aí fica uma brigaiada do caralho. Fica assim, ah, mano, não vou deixar esses caras também falar da minha marca não, quero que eles se foda, vou entrar com a ação judicial mesmo e foda-se. Tanto é que a Max Titânio passou no laudo. Então, assim, não é tão simples, tá ligado? E, por exemplo, esse portal aqui vim postar esse negócio aqui um ano depois. Quem garante que não foi alguma dessas marcas aí que tem treta uma com a outra, que não pagou pra essa porra desse Metrópolis postar esse negócio agora do nada? Você acredita? Eu não acredito. Eu não sei por que que eles estão postando isso aqui agora. Eu não acredito em notícia. Ah, o repórter acordou assim de manhã. Vou ali foder a Max Titânio. Por quê? porque assim, um negócio que é conhecido que é antigo. Você acredita nisso aí? Deixa aqui nos comentários. Comenta aqui a sua opinião. Você acha que isso aqui é do acaso? Ah, tipo assim, mano, eu tô com preguiça já também desse pessoal, dessa chatice do caralho. Ah, mano, todo mundo já sabe essas marcas aí, a maioria aí, Integral, Max Titânio, Growth, Black School, a FTW também. Os produtos é tudo de boa, mano, tá ligado? É, então assim, a Benutri, ela nunca vai, na minha cabeça, ela nunca vai dar certo, nunca vai ter autoridade pra ditar, tipo, moralizar o mercado suplemento. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque o mercado de suplementação é imoral, ué. As marcas não se respeitam. Então, ah, eu vou fazer outra aqui então, ah, eu vou juntar a Integral e a Max, vou fazer um também. Ah, agora eu vou chamar, é, Nutri Brasil, aí eu vou fiscalizar, aí eles vão meter o ferro na Black School. Aí a Black School vai juntar com outra, ah, agora eu vou meter o ferro, então tipo assim, mano, não tem moral, não tem moral. Eu, pode jurar de pé junto que é confiável, não dá pra confiar, cara. Não dá, porque tem um monte de interesse por trás, mas então assim, é, pra um negócio desse dar certo, cara, teria que ser, sabe, mas quem vai ficar gastando dinheiro fazendo, ah, mano, é difícil demais, é difícil demais. resumindo, isso é uma notícia antiga, tá, já esclareceu, a dona da Max Titânio já veio aqui no meu canal e já mostrou o laudo e viu o que tinha andado, tava dentro dos critérios e tudo certinho e tal, eles entraram com essa ação, igual eu falei, cara, porque a Max Titânio, resumindo, o pessoal da Max Titânio não gosta da Black Skook, não gosta da Integral e fica essa brigaiada aí, e enfim, é isso, é só isso, tá bom? Então, pra, fiquem tranquilos aí, tá, que, é, igual eu falei, mano, nem sou patrocinado da Max Titânio, eu sou patrocinado da Growth, que é a melhor creatina do Brasil, compre e usa o cupom GOOL lá no, na gsuplementos.com.br, tá, baixa o meu aplicativo também, tem tudo aqui no QR Code, mas enfim, eu não gosto de ver essas injustiças acontecendo não, porque igual eu falei, cara, é, eu não sei a solução, tá bom? Ah, o Gorgol, então faz você, Gorgonoide, a gente confia em você, é, eu sou confiável, é, mas eu não, não quero, eu tô preocupado com outras coisas, então, sabe, eu não sei a solução, tá bom? Eu não sei a solução, pra, ó, ter uma instituição, instituição realmente confiável, porque igual eu falei, cara, aí a Max Titânio resolve fazer, aí, coincidentemente, presta atenção, vamos supor que alguém chega pra fazer um negócio sério, suposição, tá? Aí, nesses testes, todo mundo passa, menos a Black School, tô dando um exemplo, aí, velho, acabou, não, isso é um complô, contra a Black School, ah, que chat, ah, mano, que chatice do caralho, quero que esse pessoal vai tudo tomar no meio do cu também, foda-se, é isso aí, vocês entenderam a notícia antiga, não tem mistério nenhum, deixa seu like, se inscreve no canal, se você não entendeu minha mensagem aqui, eu sei que é difícil, porque o QI médio do brasileiro é muito baixo, mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que ainda estão inscritas aqui nesse canal, que resistiu esse tempo todo, é porque tem uma inteligência, deve ter um QI pelo menos acima de 100, porque, cara, não tem como explicar coisa pra gente burra, se você entendeu esse vídeo aqui, obrigado, e todo mundo que deu dislike nesse vídeo aqui, ou é mau caráter, ou é burro. Obrigado.